Bom apetite a todos, e já agora desde aqui o restaurante do frango dourado queremos mandar um ganabaço para toda a gente, e um convite também para as pessoas virem cá a visitar. Temos então aqui o senhor Daniel, imigrante da Austrola há bastantes anos, a senhora Cecília, a menina Olga, a princesa da Inglaterra aqui na Madeira, a rainha da Inglaterra, Marley Bellis, a senhora de Silva e aqui a menina Teresa. Conhecem muito bem a Teresa. Que malhada. Já ia dizer outra vez. Estamos então aqui a comer umas entradazinhas, lapazinhas. Estou feliz desta vida que a gente bebe só somos de água, o vinho vai ficar na vasilha. Boi aves a todos e mandar aqui um grande abraço para toda a gente. E lembrar também que nestas alturas do Natal e fim de ano, o que nós queremos é que as pessoas sejam felizes e aproveitar sempre a vida. E o que nós fazemos aqui é aproveitar o dia a dia. o que nós fazemos aqui. Um abraço, bom Natal, bom fim de ano e sejam felizes, façam alguém felizes, venham visitar sempre este sítio quando puderem.